Bom, 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 estamos nós de volta e o assunto agora é Moraes, Anderson Torres e Bolsonaro e TSE. Se você... Bom, lembrando que hoje 10, né? 10 de... 10 de março de 2023. Primeiro comentário do vídeo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quem tá comentando por aqui. Cissa Tosta. É Cissa Tosta. Olha só que interessante com Y ali, SS, legal. É diferente. Deixa eu ver aqui. Dizem que na Amazônia tem 16 mil ONGs. Para que tanta ONG num só estado deve ter uma CPI só para aparar isso e para saber o que essas ONGs fizeram e fazem com o dinheiro? Né? É muito... Precisa, né? Pelos cálculos do deputado Gustavo Gaia, são 35 índios para cada ONG. Não, é bem por aí. Você tem ali em torno de 30 mil habitantes... Só na parte Anomami, você tem 30 tribos ali. 30 mil tribos. Não, gente. Disfarça. É 30 tribos. 30 mil não. É 30 tribos só. No espaço do tamanho do Pernambuco. Aí o que eu acho interessante nessa lógica aqui que você vê. 16 mil ONGs na Amazônia. Nós temos índios aqui em Alagoas. Eu estou procurando as ONGs aqui em Alagoas. Não encontram. É tudo concentrado na Amazônia. Agora tem um porquê. Tem um porquê. Aqui em Alagoas, se você cavucar, você vai encontrar água. Poços arteriosianos. Isso você encontra de muito. Mas lá na Amazônia, se você cavucar, você encontra ouro, minério, prata. É. Vocês acham que essas ONGs estão lá na Amazônia por conta dos índios? Não, não. Os índios são a fachada, né? Concordo contigo, minha amiga. CPI. ONG e Anomam PetSep bilhões em indenização. E culpa Bolsonaro por 20 anos de abandono. 14 só na direção do PT. Você vê que coisa interessante, né? Bom, vamos lá. A matéria. Moraes autoriza depoimento de Anderson Torres em ação que investiga Bolsonaro no TSE. Isso aqui já está rolando. Ninguém investiga Lula, os desvios. Não, não. Isso aí já foi suspenso. Agora ele é presidente. Tem que investigar agora o presidente honesto. Você vê o Brasil ridicularizado, gente, em todos os aspectos. De um lado, a justiça investigando um presidente honesto, tentando achar um crime contra ele. Do outro, o maior criminoso da história da nossa política, presidente da república. Você vê que o nosso Brasil está literalmente de pernas para o ar. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo. Ativa o sininho das notificações. Marque a opção receber todos os vídeos. Comente, compartilhe, deixe o seu like. Na descrição você vai encontrar Chave Pix. E eu convido você a ser um patrocinador do nosso canal. As nossas lives são todos os sábados às 21 horas. E aqui o seu comentário ganha voz. Lembra cá que vale a pena. Lembrando também que no final da descrição tem um link de convite para o nosso grupo no Telegram, onde você vai receber todas as matérias em primeira mão. Bom, o ministro atendeu a pedido do corrigidor eleitoral, ministro Benedito Gonçalves. Lembrando que o Benedito Gonçalves é o mesmo que esteve com o Moraes e Toffs na farra de Lula do dia da posse. Ex-ministro da Justiça de Bolsonaro será ouvido sobre a minuta e participação em lives de Bolsonaro com ataques às caixinhas eletrônicas. A gente pode falar a palavra. Ainda estamos mexendo com isso ainda. Quer dizer, você vê. Crime aqui é fala, gente. O ministro de Lula, o campeão de falcatruas de enrolada lá, o Juscelino, filho das comunicações, esse tem um monte de pendenga. Ninguém está nem aí para ele. Você não vê uma ação da Justiça contra o cara. Mas vamos caçar o Anderson Torres e Bolsonaro por causa de um papel e por causa de declarações. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, autorizou o depoimento do ex-ministro Anderson Torres em uma ação de investigação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que tramita no Tribunal Superior Eleitoral, TSE. O objetivo é que Torres preste esclarecimento sobre a chamada minuta e sua participação em lives, em que o ex-presidente fez críticas às caixinhas eletrônicas em 2021. Que absurdo, né, gente? Anderson Torres, né, um cara que não tem processo por desvio de dinheiro, sumiu com o dinheiro do consórcio nordeste, nada disso. A gente vê um ministro da Justiça com 273 processos nas costas, hoje livre, leve e sul. E atuando como ministro da Justiça. A gente vê um ex-ministro da Justiça e, em contrapartida, um ex-ministro da Justiça, Honesto, que era secretário de Segurança Honesto, preso na cadeia. É o nosso Brasil, cara. É incrível a nossa Justiça. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, tem mais não, pelo jeito. Bom, tá aí a matéria, gente. Vamos para os comentários, né? Não tem nem muito o que a gente comentar aqui, não. É o Brasil de pernas por ar, é o pós mijando no cachorro, literalmente. Ivonete Pauli, minha grande amiga. Deixa eu ver o que ela comentou aqui. Olá, meu amigo, tudo bem? Você tem que falar que teve muitas enfermeiras que fizeram o L. É, pois é. E agora elas têm que fazer o L de ladeira abaixo. Cansados das promessas, enfermeiros vão às ruas contra o governo Lula por impasse no piso salarial. Tá aí, ó. Cadê Lula? As promessas ficaram... As promessas ficaram lá no passado. Aparecida Silva, todos têm falcatruas, por isso é chamado de uma grande quadrilha. Comentou ela, mais um escândalo no governo Lula. Juscelino Filho usou dinheiro do fundão eleitoral após o pleito. E o detalhe, gente. Quase um mês depois das eleições, ele ainda usava dinheiro do fundo eleitoral. Pode? Pode. Enquanto isso, o Anderson Torres está preso. Qual o crime dele? Nenhum. Elisandra Souza, boa tarde. Se os impostos fossem menores, os motoristas poderiam trabalhar até menos tempo e ganhar mais. Exatamente. Tem um imposto que ele... Tem um imposto que é cobrado duas vezes dos aplicativos. Estão tentando tirar esse imposto. Ele é cobrado duas vezes. Ele incide duas vezes nos aplicativos. ONG e Anumami pede 7B indenização e culpa Bolsonaro por mais de 20 anos de abandono. dos quais 14 foram do PT. Você vê que engraçado. Você sabe qual é o grande problema do Brasil? Impostos. Olha só que coisa interessante. O presidente Bolsonaro, ele tirou os impostos lá. O FIS, com FIS e o CID, né? Da gasolina. Sabe o que aconteceu? Estranhamente, o governo arrecadou mais sem esses impostos do que com eles. Sabe por quê? Porque o consumo do combustível aumentou porque a gasolina barateou. E aí tem outros impostos que acabaram compensando, sem precisar aumentar nada, só tirando. Mas é óbvio, essa conta para o PT não existe. A conta do PT é mais impostos, mais impostos e mais impostos. Tá aí, gente. Daqui a pouco, mais informações. Fui! Fui!